Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas pra você que vai começar a fazer o curso técnico de enfermagem, pra você que já começou, que vai pros estágios, dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra gravar mais um vídeo pro nosso canal Vivências de Enfermagem. Eu já peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha pra que eu possa continuar trazendo aí conteúdos de técnico de enfermagem pra vocês. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas pra você que vai começar a fazer o curso técnico de enfermagem, pra você que já começou, que vai pros estágios, dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes eu queria lembrar vocês que o link do nosso canal no Telegram tá na descrição do vídeo, entra lá no nosso grupo pra gente conversar, trocar experiências, conhecimento aí do nosso mundo do técnico de enfermagem. Bom, quando a gente matricula no curso técnico de enfermagem, a primeira coisa que a gente já pensa, eu acho que é nos estágios, né? A gente fica super ansiosa pra começar logo o curso. Mas eu tenho que dar uma dica aí pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. A gente fica com ansiedade a mil e acaba que a gente quer meio que pular aquela parte teórica, né? Não pular, mas a gente quer que essa parte teórica passa logo, porque a gente já quer ir pros estágios, já quer colocar a mão na massa, né? Já quer funcionar uma veia, já quer ajudar ali numa parada cardíaca, numa coisa mais complexa. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que o maior erro é esse, gente. Por quê? Porque a nossa base é a teoria. A gente pensa que a gente não vai precisar da teoria, que vai aprender mais na prática, mas não. Você precisa, sim, da teoria. Então, a dica que eu tenho que dar pra vocês, gente, presta bastante atenção na teoria, estuda bastante. Porque, assim, a teoria e a prática são duas coisas que tem que andar juntas, né? Então, por exemplo, você passou, empurrou a teoria aí com a barriga, chega lá nos estágios, você quer fazer todos os procedimentos que tem lá. Só que você não sabe a teoria. O que que acontece? Você vai ser um tipo de profissional que vai ser muito bom na prática, mas você não vai saber nem pra que que você tá fazendo aquele procedimento. Então, por isso que eu falo pra vocês, a prática e a teoria são duas coisas que tem que andar junto. Então, assim, vai com calma. Se você tá na parte teórica, dê o seu melhor na parte teórica pra você aprender aquilo. Porque quando você chegar lá no estágio, um exemplo, você sabe fazer curativo muito bem, um procedimento, você sabe fazer muito bem. Porém, você não sabe nem que grau é aquela lesão que você tá fazendo curativo. Por quê? Porque isso é teoria, isso não é prática. Então, assim, teoricamente você não vai ser um bom profissional desse jeito, né? Ah, eu sou boa pra pegar acesso venoso porque eu pratiquei muito. Tá, você é bobo. Mas às vezes você não sabe nem o local que você tá pegando aquela veia, você não sabe nem o nome do dispositivo que você tá usando. Então, assim, não adianta você só ter técnica se você não tiver a teoria. E a gente fica muito ansioso, né? Pra chegar essa hora. Então, isso é uma dica que eu tenho que dar pra vocês. Outra dica, você sabe que você vai fazer, por exemplo, o estágio na pediatria. O que você faz? Se você já sabe que você vai fazer o estágio na pediatria, pega a sua matéria de pediatria, dá uma lida, dá uma revisada. Por quê? Quando você chegar no estágio, ah, hoje eu vou pra pediatria. Então, você já sabe, você já relembrou ali aquelas teorias, você já sabe mais ou menos quais são as doenças mais frequentes nos bebês, você já sabe como você tem que proceder na pediatria. Então, é muito importante. Não só na pediatria, né? Mas pra onde você for. Ah, hoje eu vou pro centro cirúrgico. Isso você já sabe. Dá uma lida, uma revisada ali na sua matéria, porque eu tenho certeza que a hora que você chegar no estágio, nesses setores, você vai tá, ó, sabendo tudinho. Outra dica, nunca fique na dúvida. Você tem uma professora, né? Sua monitora de estágio tá ali, e ela tá ali exatamente pra te ajudar, pra te ensinar, pra tirar todas as suas dúvidas. Se você tá com dúvida, às vezes você pensa, ah, não vou perguntar, é uma dúvida besta. Ah, isso aqui é coisa simples. Pergunta. Você tá ali, é o momento que você é estagiário, é o momento que você vai aprender. Então, pergunta. Mesmo que você ache que é uma pergunta boba, pergunte, não faça nada que você não se sinta seguro, não faça nada que você não saiba. Tem pessoas que acham que perguntar, às vezes, você tá atrapalhando. Muito pelo contrário, a professora vai perceber, né, que você tá interessado naquele assunto, você quer saber mais sobre isso. Então, mesmo que você, às vezes, você tá com outro auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem do setor ali, ele tá fazendo algum procedimento, pergunta pra ele, olha, o que você tá fazendo? Ah, pra que você tá fazendo? Gente, quanto mais vocês aprenderam o que vocês estão fazendo, melhor é. Então, assim, não fique com dúvida, pergunte sempre. Outra dica muito importante, saiba o que você está fazendo. Já pensou? A sua monitora de estágio pergunta, mas por que você tá fazendo isso? E a sua monitora, né, ou às vezes você já tá atrapalhando, e a pessoa fala, ah, mandaram eu fazer, e você não sabe o que você tá fazendo. Isso é muito feio. Então, você tem que saber todos os procedimentos e por que você tá fazendo aquele procedimento. Ah, mas eu vou aprender isso da noite pro dia. Não. Você é estagiário, você tá na escola, você é aluno, você tá aqui pra aprender. Mas o máximo que você conseguir de conhecimento, melhor é. É assim, né, que você vai ser um bom profissional. Outra dica muito importante, você é estagiário, gente, chegue no horário, tá? Seja um profissional que chega no horário, que vai com a roupa limpinha, o sapato arrumadinho, o jaleco bem passado, o cabelo arrumadinho, preso, se gostar de uma maquiagem, uma maquiagem bem básica, tá? Porque na instituição que você tá fazendo o estágio, tem pessoas ali também te olhando, né, que futuramente você pode até virar funcionário daquela instituição. E também a sua monitora de estágio, ela tá avaliando tudo isso pra te dar nota sobre isso também. Então, não se esqueça da pontualidade aí, da higiene, de andar bem arrumadinho. Outra dica, às vezes a gente chega, né, no estágio, você já quer fazer um procedimento, por exemplo, você vai pegar uma veia, né, ou fazer uma medicação, você chega no quarto, já vai, assim, às vezes você tá tão apavorado, ansioso pra fazer aquilo logo, já vai querendo furar ali o paciente, né, já vai querendo pegar a veia dele ali e tal. Gente, não se esqueça, vai com calma, vai dar tudo certo, se apresente pro paciente, fala quem você é, o que que você vai fazer, nunca se esqueça disso, tá? Você tá mexendo com uma pessoa, com um ser humano, não é um boneco. Então, controla aí a sua ansiedade, e fala pra ele quem você é, o que que você vai fazer, o seu nome, tá? Isso é muito importante também. Outra dica, gente, é assim, se você tá no estágio e tem serviço pra fazer, não fica escolhendo, não, porque às vezes, o que que acontece? Na minha turma, por exemplo, ah, eu tenho que dar banho de novo. Gente, a gente não pode escolher. Quando você tá trabalhando no hospital, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você não vai lá só, hoje eu só vou funcionar a veia e fazer medicação. Eu não vou dar banho, eu não vou trocar a fralda. Não existe isso. Você tá ali pra fazer tudo que compete ao técnico de enfermagem. E, às vezes, os estagiários cansou de dar banho, ah, não quero mais dar banho, quero outra coisa legal. Infelizmente, a gente não pode escolher. O que tem que ser feito, a gente tem que fazer. E, mesmo que se for um simples banho, a gente sempre vai tá aprendendo. Então, assim, não fica escolhendo o que tem que fazer. Eu sei que a gente quer pegar as coisas diferentes, porque você tá começando agora, mas, como eu disse pra vocês, a sua monitora e pode ter pessoas te observando dentro da instituição e depois ela não vai querer contratar, né, uma pessoa ali que fica escolhendo o serviço. Outra dica, às vezes, os técnicos de enfermagem não tratam muito bem os estagiários. Isso pode acontecer, infelizmente, isso pode acontecer. Mas, assim, fica tranquilo, gente, porque isso é normal. Às vezes, não é problema diretamente com você, porque, às vezes, você tá sobrecarregado de serviço, tem muita coisa pra fazer. e acaba descontando nos estagiários, que não tem nada a ver com isso. Então, se alguém te deu uma patada, alguma coisa assim, deixa pra lá. Ou, se você tiver alguma coisa, comenta com a sua monitora de estágio, mas não vale a pena você discutir ali com os funcionários do hospital. Infelizmente, isso acontece bastante. Também, não fica questionando muito o que o funcionário da instituição tá fazendo. Eu falo questionar, ah, isso aqui tá errado. No meu curso, eu aprendi assim, assim, assado. Porque a gente sabe que quando a gente tá fazendo curso técnico de enfermagem, a gente aprende a técnica toda certinha. Não que depois você não vá fazer a técnica certa, pelo amor de Deus. Mas, assim, às vezes tem um funcionário que não faz a técnica correta como você aprendeu. E aí, você vai falar, ah, não é assim que faz, é assim, assim, assado. você viu aquilo ali, fecha o olho, finge demência, não fala nada pra ele. Depois, se você quiser, você conta pra sua monitora de estágio. Mas não fica legal você ficar dando palpite ali no serviço de um funcionário que trabalha na instituição. Às vezes fica um pouquinho chato. E depois você comenta ali com a sua monitora de estágio. Bom, eu acho que essas são as principais dicas aí pra você se dar bem no seu estágio. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever, curtir os nossos vídeos. É isso aí, um beijo e até mais.